a primeira graça a deus né segundo você está acompanhando o canal juntamente fedeiro gente não esquecendo aquele joinha para o canal e pra frente agradeço a todos vocês cada dia que se passa gente tá tudo bem com vocês tá tudo bem um bom dia um bom dia boa tarde uma boa noite para todos no seu horário que você não assistiu esse vídeo graças a deus cada dia que se passa no canal caindo né abaixo de abadinho de jesus é vocês se dando a cara de força assistindo meu trabalho dia a dia né gente ontem graças a deus comi a minha vacina não deu para gravar que eu ia gravar mais não deu com o celular de um problema aí foi preciso mandar um menino dar uma olhada ao jogo mas ficou bom graças a Deus né gente eu quero agradecer a todos vocês e sem vocês a partir deus sem vocês no canadá ninguém vai para frente né graças a deus tô muito feliz fazendo meus vídeos mostrando a vocês muito trabalho dia a dia fico muito contente só entrega na mão de deus todo mundo que me acompanha todos que estão chegando que tá se inscrevendo quem já é já escrevido Deus abençoe vocês viu o vídeo de hoje eu tô aqui na na restaurante da silencio novo terminou retocar ali por dentro para semana se deus quiser nós puxar o piso deus quiser você já para semana deus quiser nós quer puxar o piso aqui eu e romero romero da azate aí já teve eu já aqui de manhã aí falei com ele aí ele disse não é só um tanto pode deixar se preocupar aqui quando for para semana não ajeito você termina esse retoque vou mostrar vocês retoque de fato para terminar para nós puxar os piso deus quiser puxar esse piso para ficar nós mais mais bonito né que termina esse retoque reboco fora para dando uma visão para ficar uma visão mais gostosa né gente vou virar a cama aqui vou mostrar a vocês eu falei esse retoque aqui ó vai ter esse retoque reboco aqui ó por aqui ó como eu falei vocês quero rebocar essas liga ainda subindo ali para cima tá rebocado que eu revoquei deu graças a deus tá um dia bonito ó tá estiadinho eu ia rebocar ali o teto mas não revoquei que eu tava com meu braço ali meio de ruído da ajeção aí não tá forçando muito eu vou terminar aqui um resto de serviço aqui embaixo olha eu quero para cima não se quer puxar esses piso aqui ó se Deus quiser por aqui ó eu vou dar uma empadinha aqui na ajeitada e puxar os pisos aqui né do restaurante para ficar mais fácil depois puxar os pisos fica mais fácil aí terminar esse retoque hoje se Deus quiser tem esse pedacinho aqui ó e se eu tá aqui de outro lado ó para terminar tô terminando aqui dentro já ó o cavaleiro tá aqui armada já tô terminando essa parede aqui ó tá certo ó aí eu já vou dar acabamento ali por cima para ficar show tem um pedaço tem um restante ali para terminar ali terminar já já se Deus quiser vai deixar tudo prontinho se Deus quiser para ser mandando se quiser eu quero nós puxar esses pisos aqui tudo ó esses pisos aqui para puxar ajeitar tá puxar porque aqui já tá tudo acabado já o reboco daqui já tá tudo feito e deu ó tudo toque tá tudo bacana encontrei um saco ó é que eu encontrei um restaurante assim né um saco assim porque é aqui dentro da pé daqueles entra mas assim mesmo né é coisa da natureza a joia e aí vamos que eu tava não deixando para vocês não vai ficar bem aí falta os banheiros né o primeiro vai ficar por derradeiro vamos puxar lá com os banheiros é outra coisa aí tem esse banheiro aqui para terminar que é o banheiro de baixo e tem esse outro aqui né que é o banheiro de baixo ou seja o de homem ou de mulher né assim e o dia eu vou fazer graças a Deus ó piadinha a lagoa cheia dá como é que tá ali a subida ficou bacana graças a Deus já melhorou sem amor já melhorou quase 100 porcento já pode descer um carro que eu preciso né o dia tá bom gente eu vou continuar com nada aqui mas eu mostro umas coisas a vocês e aí pessoal graças a Deus terminei essa parte aqui ó esse restinho aqui fatal escape essa aqui tempo eu vou fazer no gesso que no gesso fica mais fácil né no chatele sai no gesso aí terminei aqui do outro lado também graças a Deus essas duas patas aqui já tá terminada não é assim e o tempo graças a Deus enxugou enxugou né estirou foi tempo segurou tá estiradinho e aqui tá aqui ó terminar também aqui tá terminada termitorinho como é que tá show de bola né a caixa ali o da energia ali para botar chave tudo perfeito que eu fiz tava cheio mesmo aqui essa parte aqui graças a Deus já tá pronto agora você vai fazer o capiaço agora vou trabalhar nesse capiaço aqui botar régua fazer esse capiaço aí essa parte aqui de cima depois eu faço um com gesso que nem eu tô falando aqui eu faço um paciente faço na parte do vídeo hoje não vou ter ajudando porque é um serviço é pouquinho esses pedacinhos assim ó tô fazendo aqui já tá terminado engraçado ele também ó tá tudo show de bola viu aqui aí no caso vai fazer tá fazendo fazer os pis aqui por dentro só isso e Deus quiser sem Deus vamos fazer os pias semana e Romero para nós trazer Romero por isso que eu não chamei um servente não é nada porque o ajudante que é coisa pouca aí vou fazer uns pouquinho né aí vai ficar só os pis agora se Deus quiser aí vou terminar esse capiaço aqui agora fazer esse capiaço e ir para ali ainda fazer uns pedaço que eu falei se Deus quiser gente eu vou mostrar sobre vocês o tempo de uma levantadinha tá cheadinho ó graças a Deus eu cheio corre muita água ali ó é muita água mesmo ali ó tá correndo se eu vou ver tudo matinho tá ali sentar na praça olha no tempo que bom não é como é que tá o tempo bom para descobrir ali ó o tempo já mudou para chuva de novo gente tá graças a Deus tá cheio muito aí para baixo não deixa ele tá cheio bastante beleza já já mostrou uma coisa a vocês e pessoa de um cheio ali tô aguardando um pouquinho agora esperar um dois minutinhos aí por aí vou passar logo a régua da acabamento mas não vai dar para sair hoje não é vai dar para sair aquele pedaço hoje esse pedacinho pequeno demora com a gente tá muito tempo gente e ao ver de onde tá ali ó não tá não não ver tá berrando é assim e não tá por aí passeando vamos ver quando chega aqui sai assim e aí vamos lá aí né trabalhando na luta batendo na guerra é muito bem graças a Deus o dia bom já vem mais água ali novo lá como é que tá aqui tá o tempo mudado a chuva graças a Deus gente é inverno aqui para nós e acho da lagoa correndo por força ali graças a Deus né água cheia e assim nós se vai andando né capiaça aqui terminei ó mostra aqui o capiaça a vocês vão aqui ó olha aqui ó terminadinho show de bola tá eles capiaça tá show de bola como é que tá isso mesmo e agora essa parte desse que eu falei tava falando essa parte vai ter que ser o gesso não segura não tá gente não segura aí nos comentários comentando não falando não deixando aquele joinha gostoso o canal aí para frente se Deus quiser que foi deus né cara de que se passe no canal pessoal é mais para frente ainda muito você pessoal você e meu canal não vem para frente mas Deus é bom né abaixo de Deus são vocês me acompanhando assistindo meu trabalho dia a dia né trabalho da gente aqui tá minha motinha do e muito me serviço e assim vai cheio de lama que é inverno né mas vai ser tudo arrumadinho aqui tudo bacana tudo show de bola né e aqui tá frente lá e acabamento dessa frente aqui para semana e se Deus quiser para deixar tudo pronto se Deus quiser com o fim deus viu não como é que tá a lagoa cheia d'água maravilha mesmo tá um dia bonito mesmo e graças a deus foi um dia bom bom mesmo E aí pessoal tá ficando um horário né graças a deus mais um dia de trabalho com o fim deus Nossa Senhora sempre foi esse sem fora que pai poderoso na gente não é nada e você tá bem então comendo meu canal 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 não sou mesmo todo mundo que tem seu canal acompanha de todos agradeço a todos vocês tô muito satisfeito com vocês então me assistindo também acompanhando também se inscrevendo quem já se inscrevendo quem tá chegando agora viu agradeço a todos entregue na mão de deus vocês todo mundo eu vou te cuidando não vão se cuidando dessa doença graças a deus me vacinei ontem graças a deus a deus a primeira dose a segunda dose ficou para setembro se Deus quiser aí vou me batalhar para não chegar lá se Deus quiser eu quero que eu só só quero receber notícia boa de vocês minha que me acompanha meu canal quem tá se inscrevendo quem já se inscrevendo Deus abençoe a vocês todos gente o vídeo vídeo de hoje foi isso agradeço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser não se esquece deixando aqui joinha se Deus quiser para nós chegar lá cada dia que se passe meu canal tá indo mais para frente ainda hoje você gente um abraço e até o próximo vídeo gente tchau